Esse que vos fala não tem diploma universitário. Quero dizer para vocês que eu nunca ganhei uma Olimpíada da Matemática. A única Olimpíada que eu consegui ganhar é que por conta da perseverança da minha mãe, eu não morri de fome até completar a certa unidade. E por conta disso, eu tive uma obsessão de investir em educação. Como eu não tive oportunidade de estudar por N razões, eu tive uma obsessão, era preciso investir para garantir que os filhos das pessoas mais humildes pudessem ter o direito de chegar em uma universidade. É por isso que nós criamos o ProUni, que deu oportunidade a milhões de brasileiros para estudar. É por isso que nós criamos o ReUni e foi por isso que nós vamos passar para a história como o governo que mais fez universidade na história desse país, mais fez extensões universitárias, mais fez escolas técnicas.